Ele é um dos alimentos favoritos do brasileiro e vai ficar mais salgado a partir de abril. No âmbito nacional, o pãozinho sofrerá aumento de 8 a 12% e por aqui as coisas também não vão ficar fáceis. Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria, o aumento do pão, que aqui em Sergipe é conhecido como Jacó, será em torno dos 5 a 10% e isso equivale para todos os produtos feitos através do trigo. As causas do aumento são diversas. Nós tivemos o aumento salarial agora em maio, em janeiro e tivemos também o aumento de energia. E consequentemente com esse aumento do dólar, temos o aumento de farin trigo, que é a matéria-prima que fabrica o pão. Em alguns estados já se aumentaram. Como o pão é livre, você pode aumentar hoje, pode aumentar amanhã, depende dos seus custos. Sobre as diferenças de preço do pãozinho de um estabelecimento para o outro, o presidente do sindicato esclarece que a instituição não tem controle sobre isso e apenas orienta os comerciantes. Fica o panificador, cada dono de padaria, ver seus custos e aumentar. Isso vai depender de bairro para bairro, porque aí dependendo as suas despesas. O preço do pão na padaria de Rosângela, que fica no bairro Santos Dumont, na zona norte da capital, custa R$ 5,50 o quilo. Eu estou tentando segurar esse preço para não aumentar, mas o lucro está muito pequenininho. Esse mês eu já demiti dois funcionários. Dois funcionários. Diante do possível aumento, o Cristian já pensa em alternativas para substituir o pão. A macaxeira, o inhame, né? A gente vai dando alternativas, né? Conforme o bolso do brasileiro, né? Mesmo com o aumento, a Alineide vai dar o famoso jeitinho brasileiro. Diminuir a quantidade, né? E também fazer um cuscuz, né? Cuscuz, macaxeira, inhame, mas o pão não pode faltar na mesa. E também fazer um cuscuz, né? Diminuir, né? E também fazer um cuscuz. E também fazer o c Programm. Um c 최고 C démun, né? E aí A CIDADE NO BRASIL